Esse vídeo contém spoilers monstros do episódio 8 da segunda temporada de O Mandaloriano. Considere-se avisado. Oi, eu sou o Gustavo Cunha e eu sou um homem chocado, velho. Um homem se recuperando de um pico de adrenalina. Um homem que definitivamente recuperou a sua fé naquela galáxia muito, muito distante. Diz pra mim, velho, que naquele momento em que um único X-Wing passa pela torre de comando abordando a nave do Moff Gideon, seu coração não disparou. Diz pra mim que ele não disparou, velho. Se você disser que seu coração não disparou nessa hora, você está mentindo pra mim. Todo mundo sabe que um único X-Wing é sinônimo de Luke Skywalker. Tá, a gente tem bastante coisa pra falar sobre esse episódio final da temporada. Tem algumas perguntas que continuam sem resposta. Nós temos um novo status quo estabelecido, com o Dean Jaren se tornando o governante por direito de toda Mandalore e de todos os mandalorianos. Então a gente vai falar sobre todas essas coisas, certo? Mas não tem como não começar com aquilo que talvez tenha sido o ponto alto de todas as duas temporadas dessa série que só teve pontos altos. Eu realmente não consigo descrever pra você o tamanho da minha satisfação, da minha felicidade, enquanto eu ia acompanhando junto com o resto dos personagens aquele cavaleiro Jedi aparecendo ali nos monitores em preto e branco, simplesmente destroçando todos aqueles Dark Truthers do Moff Gideon como se eles fossem feitos de palito de dente, cara. A série fez questão de estabelecer o tamanho do perigo que esses droids representam e nos mostrar o que um único Dark Trooper poderia fazer naquela cena em que o Dean precisa enfrentar um desses bichos e leva a maior surra da vida dele. Eu acho que a única vez que o coitado apanhou mais que nesse último episódio foi quando ele teve que enfrentar o Mudhorn lá no episódio 2 da primeira temporada. Por falar nisso, cara, desde o episódio retrasado que eu tava ali tentando me lembrar porque esses diabos desses Dark Troopers me pareciam familiares e agora eu finalmente sei. Lembra daquele filme fantástico, Os Gigantes de Aço, com o Hugh Jackman, que tem os robôs ali que ficam lutando nos rings? Lembra do Big Bad daquele filme, velho? O Zeus? Cara, me diz que os Dark Troopers não são a cara do Zeus. Até mesmo aquele momento, né, que ele fica ali socando a cara do Mandaloriano, lembra muito as cenas do Zeus naquele filme. Mas enfim, eles fizeram essa cena do Dean levando uma ruim justamente pra que eu e você pudéssemos ter uma noção do tamanho do poder do Luke Skywalker, né, cinco anos após derrotar o Imperador Palpatine com a ajuda do pai. O cara tá simplesmente no pico da forma, né, deve ter passado todos esses últimos anos estudando os caminhos da força, então ele tá no topo da cadeia alimentar. No final das contas, os Dark Troopers serviram apenas pra estabelecer isso pro público, né, pra nós. Eu juro pra você que quando o Grogu conseguiu fazer contato com o Jedi lá em Titan, eu contava com o Luke Skywalker, né, como uma possibilidade, obviamente, porque afinal de contas ele está vivo nessa época, mas eu não imaginei que os caras realmente fossem colocar ele nesse episódio final, cara, simplesmente porque isso seria bom demais pra ser verdade. Eu não acredito que ele vai ser um personagem recorrente de agora em diante, talvez até ele vai aparecer no futuro, né, quando o bebê Yoda finalmente voltar pro lado do Mandaloriano, porque eu e você só temos uma certeza nessa vida, cara, o bebê Yoda vai voltar pro lado do Mandaloriano, pode até nem ser nessa terceira temporada, mas ele vai. O Luke também pode aparecer nos finais de temporada, quando acontecer aquele crossover entre a série do Mandaloriano, a série da Ahsoka e Rangers of the New Republic. O grande lance sobre essa aparição do Luke Skywalker é que a forma gloriosa como ele apareceu, fazendo jus a esse nome que vem sendo repetido desde 1977 por gerações e gerações de nerds e geeks, é quase como uma redenção, uma correção pra forma displicente e totalmente desrespeitosa como ele foi tratado em Os Últimos Jedi e Ascensão Skywalker. Eu sei que muitos inscritos aqui do canal gostam desses últimos três filmes da franquia, mas cara, eu realmente não consigo me agradar deles, né, são três filmes com efeitos especiais fantásticos, imagens lindas, mas completamente vazios de alma. E o que mais me doeu nesses três filmes foi a forma como o Luke Skywalker foi completamente achincalhado, né, principalmente em Os Últimos Jedi. É por isso que eu fiquei tão feliz, cara, quando eu vi o Luke arrebentando sozinho todos aqueles Dark Troopers, esbanjando técnica com o sabre e conhecimento da força, principalmente com aquele último droide que ele esmagou como se ele fosse um saco de Doritos. Isso, aliás, vai muito ao encontro do que acontece no Universo Estendido de Star Wars, né, principalmente nos livros e quadrinhos dos quais o Luke é absurdamente poderoso. Então essa luta dele com os Dark Troopers, com ele fluindo, né, por todo o caminho, só tirando os obstáculos da frente, quase sem esforço, tá muito alinhada com a versão do personagem no Universo Estendido. Aliás, velho, se você percebeu naquela cena em que ele sai do elevador, os caras usam exatamente o mesmo enquadramento do final de Rogue One, quando o Darth Vader aparece matando ali os tripulantes daquela nave rebelde. Isso, gafanhoto, é uma mensagem subliminar para estabelecer lá no fundo do seu subconsciente como o Luke Skywalker é poderoso. Lembre-se de que ele foi a única pessoa na história capaz de derrotar o Darth Vader, isso mesmo sem ter completado seu treinamento de Jedi de uma forma tradicional. E mais, no caso daquela ocasião lá do Darth Vader em Rogue One, ele estava enfrentando seres humanos normais, né, enquanto que aqui na série o Luke estava enfrentando todos os droides assassinos e virtualmente indestrutíveis do Moff Gideon. Por falar nisso, você chegou a notar a cara de pavor do Moff Gideon quando ele percebe quem é que acabou de entrar na barca. E quando o Luke entra na sala de controle e tira o capuz, ao mesmo tempo em que toca a música tema do personagem, né, que se chama The Binary Sunset, velho, isso foi sublime. Me soa como um respeitoso pedido de desculpas ao personagem por tudo que fizeram com ele nos últimos anos. Por mim, a gente podia esquecer esses últimos três filmes e começar de novo a partir dessa série com o Dave Filone e o Jon Favre comandando a barca e coordenando tudo. Luke Skywalker deixou de ser uma piada e voltou a ser um herói, uma lenda, um ícone. Uma coisa que eu achei muito divertido, cara, é que os caras deram jeito de tirar o Boba Fett de cena, bem no início do episódio, para que ele não estivesse na ponte de comando na hora em que o Luke entrou. Lembre-se, Boba Fett ainda deve achar que foi o Luke Skywalker o responsável pelos eventos que fizeram com que ele passasse ali uma temporada revendo seus conceitos no interior do estômago do poderoso Sarlacc. Então, se ele estivesse na ponte de comando naquele momento e visse o Luke Skywalker, ele provavelmente ia ter atirado no cara. Bom, muito bem, cara, Luke Skywalker levou o bebê Yoda e provavelmente o Grogo vai ser o primeiro padawan que ele vai ter. Você deve estar se perguntando, né, se ele vai ser um dos aprendizes do Luke que vão ser trucidados pelo Ben Solo quando esse se transformar finalmente em Kylo Ren. E a minha resposta pra você é um sonoro não. Absolutamente não, velho. Isso não existe. Não há a possibilidade disso acontecer. Lembre-se de que o Kylo Ren não é nem um Sith, né? Ele nem mesmo estava sendo treinado por um Sith. Ele é, de longe, o vilão mais fraco de toda a franquia de Star Wars. O cara que tomou uma ruim dos Tommy Troopers sanitarista e depois de uma moça que tinha descoberto uma conexão com a força apenas dois dias atrás. Então não existe a menor possibilidade desse vilão meia boca derrotar o queridíssimo Grogo que daqui a 30 anos vai ser ainda mais poderoso do que ele é agora. Você pode ficar bem tranquilo quanto a isso. E mais, eu realmente não considero impossível a hipótese de que no futuro próximo a Disney transfira esses últimos três filmes pro universo Legends e estabeleça um novo cânone partindo dessas novas séries que foram anunciadas. Muito bem, mas agora o que acontece, velho, com o bebê Yoda? Existem duas possibilidades, certo? Ou os roteiristas vão passar a contar duas histórias paralelas na próxima temporada com o treinamento do Grogo acontecendo ao mesmo tempo em que o Dean vai pra Mandalore como líder do seu povo pra tentar reconstruir o legado dos mandalorianos, o que eu acho pouco provável. Ou a terceira temporada vai se concentrar exclusivamente na ida do Dean a Mandalore, nos confrontos com outros clãs de mandalorianos e impossíveis novas brigas com células imperiais, que é o que eu acho mais provável que vai acontecer. Lembre-se de que Moff Gideon tentou se suicidar, mas foi preso pela Cara Dune, o que significa que ele vai ser levado pra sede da Nova República pra ser julgado. Então ele provavelmente não vai mais ser o vilão na próxima temporada. Aliás, as informações que ele oferecer como um oficial da ISB podem até mesmo ser as informações que vão conduzir as histórias de Rangers of the New Republic, com a Cara Dune buscando e destruindo células imperiais pela galáxia. Isso nos leva a uma outra questão, né? Quem poderia ser o vilão da próxima temporada? Eu sei que muitos gafanhotos vão lembrar que o Grande Almirante Tron foi citado naquele episódio da Ahsoka, então ele poderia muito bem ser o próximo vilão. Eu tenho minhas dúvidas, cara, eu acredito que o Grande Almirante esteja sendo guardado pra série da Ahsoka, que vai precisar de um senhor vilão pra fazer frente pra ela, né? Talvez os caras tenham apenas nos dado um gostinho do personagem pra aumentar o hype pra série da Ahsoka, que pode ter como linha narrativa a busca pelo Ezra Bridger, o que passaria necessariamente por encontrar o Grande Almirante Tron. Bom, como nós todos vimos, o Dean, mesmo sem ter ciência disso, derrotou o portador do Sabre Negro, o maior símbolo de poder dos mandalorianos. E adquiriu, pela tradição, o direito de liderar o seu povo. É fantástico como os caras colocaram ele entrando na sala de controles ali, né? Conduzindo o Moff Gideon com o Sabre de Luz empunhado como se não fosse grande coisa. Isso é pra não deixar nenhuma dúvida de que ele venceu o seu oponente numa luta justa. E o melhor de tudo é que ele não faz a menor ideia de que acaba de se tornar o próprio Mandalore. Isso lembra um pouco o final de A Batalha de Riddick. Não lembra quando o personagem ali do Vin Diesel vence uma batalha e se torna o novo líder dos Necromongers? Pode ser que na próxima temporada não haja apenas um vilão, mas vários deles. Porque todos os outros líderes de clãs mandalorianos certamente vão colocar obstáculos no caminho do Dean, que muito provavelmente não vai fazer a menor ideia de como ser um grande Mandalore, e que também nem mesmo quer essa responsabilidade pra si. E o pior de tudo é que ele inadvertidamente deu uma senhora puxada de tapete na única pessoa que ele tinha como aliada nessa situação, a Bo-Katan, que sabe que só vai poder ter o seu direito ao trono garantido se ela venceu o Dean numa batalha real. Embora a gente tenha um pequeno furo de roteiro aqui, porque na animação Rebels a Sabine Wren, que estava de posse do Sabre Negro na ocasião, oferece a arma pra Bo-Katan livremente, sem uma luta, e ela aceita totalmente de boas. Então por que ela não poderia aceitar agora mais uma vez? Pode ser que os caras façam com que ela explique que ter aceitado o Sabre Negro em primeiro lugar sem uma luta lá na primeira vez, e depois ter perdido ele pro Moff Gideon, certamente numa luta pode ter sido encarado como um sinal de fraqueza pelos outros mandalorianos, então ela pode estar com a imagem arranhada perante os seus parças. É esse tipo de coisa que acontece quando você não segue a tradição, cara. É por isso que dessa vez ela precisa realmente tomar o Sabre Negro do seu atual dono, pra que ela realmente tenha o direito de governar Mandalore. É o mesmo princípio da varinha das varinhas lá do Harry Potter, né, que só obedecia ao bruxo que tirasse ela do seu antigo dono. O que nos interessa é que a partir de agora se cria uma situação tensa entre o Dean, que vai ter que assumir uma posição de liderança frente a todos os clãs de mandalorianos, tendo como aliado uma pessoa que já deve estar pensando no melhor momento pra desafiar o cara pra um combate até a morte pelo Sabre Negro. Se você for pensar pelo ponto de vista dela, velho, o poder que ela deveria ter por direito, pelo qual ela vem lutando tão ferozmente nos últimos anos, agora foi parar na mão de um cara que nunca sequer esteve em Mandalore, não se importa com esse legado, e que foi criado seguindo os valores da Death Watch, o grupo contra o qual ela jurou lutar depois que eles assassinaram a irmã dela, liderados pelo Darth Maul. Então uma coisa é ajudar esse cara quando isso poderia levar ela a conseguir encontrar o Moff Gideon e o Sabre Negro. Outra coisa é ter que seguir esse cara como o novo governante do planeta e do povo dela. Então a próxima temporada pode ter vários elementos de Game of Thrones, né, com traições, lutas entre famílias ancestrais inimigas, mas felizmente sem o D.B. Wise e o David Benioff pra estragarem tudo no final. Eu acho que vai ser bem bacana pra série ter essa virada, se distanciando um pouco da busca, né, que foi o grande objetivo das duas últimas temporadas. Eu acho que vai ser bem legal essa mudança de status quo do Dean, com a aparição de outros clãs de mandalorianos e uma ida a Mandalore pra que a gente possa conhecer o planeta no live action. Porém, eu fico um pouco preocupado porque, apesar de a série ser sobre o Dean Jaren, o bebê Yoda acabou se tornando o coração dessa produção. No final das contas, né, uma das coisas que realmente fazem o Mandaloriano ser uma história com o DNA de Star Wars é esse forte elemento familiar de laços que são criados entre personagens. Uma das coisas que definem o Dean Jaren é o amor que ele sente por aquela criança, o que fez com que ele se abrisse pro Grogu ao mesmo tempo em que ele tava se abrindo pra nós, o público. Então, como vai ser acompanhar esse personagem sem o elemento que tem sido o grande motivador das ações dele, né, o grande guia dele nos últimos meses, é a questão que fica no final das contas. Bom, sobre os detalhes desse episódio, a história começa com a Slave I, a nave do Boba Fett, perseguindo um transporte imperial que carrega o Dr. Pershing. E aqui nós temos mais um pequeno furo de roteiro, né, porque apesar de terem as coordenadas da nave capitânia do Moff Gideon, ninguém explica como os caras conseguiram rastrear esse transporte, né, e encontrar uma nave assim no meio do espaço, do nada, é uma senhora coincidência. De qualquer forma, eu achei muito legal como o Moff Gideon, que de bobo não tem nada, desconfiou que alguma coisa pudesse estar errada e mandou os TIE Fighters interceptarem a Slave I. Velho, toda essa sequência do lançamento dos caças me lembrou demais de uma outra série que eu adoro desde criança, que se chama Battlestar Galactica. Se você tiver a oportunidade de assistir essa série, eu recomendo demais. A forma como os TIE Fighters são mostrados partindo das docas é exatamente a mesma forma que os caças daquela série, os Vipers, são lançados ao espaço, eles meio que são catapultados. Coincidência ou não, a Bo-Katan em pessoa, ou melhor, a Kate Sackhoff, faz o papel de uma pilota de Viper naquela série chamada Starbuck. Velho, é simplesmente fantástico ver como essa série foi se tornando ao longo dessas duas temporadas uma espécie de fundação sólida, sobre a qual os caras estão começando a construir todo um novo universo para os personagens de Star Wars, não apenas trazendo novos personagens apaixonantes, mas aparentemente resgatando e trazendo de volta ao cânone várias histórias e personagens que foram relegados no universo Legends. Eu não poderia estar mais feliz com essa franquia do que eu estou agora, cara. E mais, os caras ainda colocaram uma cena pós-créditos no final de tudo, convenientemente anunciando uma nova série que não tinha sido anunciada junto com todas as outras no dia do investidor da Disney. Se você por acaso não viu essa cena pós-créditos, pause o vídeo agora, volte lá e assista, cara. Bom, nada menos do que uma volta à boa e velha Tatooine, com o grotesco Bibi Fortuna que parece ter assumido os negócios do Jabba the Hutt depois dos eventos de O Retorno de Jedi, sendo sumariamente executado pelo Boba Fett, que se tornou o novo manda-chuva da parada, o cara que vai mandar no crime para aquelas bandas com a Fennec Shand, sendo a segunda em comando. Se você notou quando o Bibi Fortuna enxerga o Boba Fett, ele usa exatamente a mesma expressão que o Greed usou com o An Solo, segundos antes de ser morto, né? Os dois disseram McClanky. Eu realmente não sei o que essa expressão significa, mas provavelmente deve ser alguma coisa como deu ruim. O que interessa é que essa cena pós-créditos informa que nós teremos em breve uma série chamada O Livro de Boba Fett, que provavelmente vai contar a história de como a única pessoa a ter escapado do poço do poderoso Sarlacc vai assumir o comando de todos os vigaristas, contrabandistas, falsários e assassinos de Tatooine. Eu acredito que essa série não vai ter nada a ver com a luta por Mandalore, nem nada disso. Acho que vai ser uma história completamente à parte, que pode eventualmente ter personagens das outras três séries fazendo participações. Olha só que coisa sensacional isso, velho. Os caras vão ter quatro séries rolando na mesma linha do tempo. Imagina o que dá pra fazer com isso. Você sabe o que isso significa, né, velho? Eu e você estamos vendo o início de uma nova era, um novo universo compartilhado. O Filone-verso. Ah, gafanhoto, o Natal chegou mais cedo. Não esqueça de colocar Dave Filone e John Favre nas suas orações a partir de hoje, certo? E como sempre, eu quero saber o que você achou desse episódio. Deixe seus comentários aqui embaixo pra todo mundo ficar sabendo, tá bom? Por hoje era isso, cara. Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau.